A gente começou jogando, a gente começou muito bem, eu acho que foi o final de jogo, 5 e 7, eu estava no final, eu estava tranquilo jogando meu papel, eu estou fora de quem está assumindo meu papel, jogando melhor, acho que está em 30 arrechados, acho que a importância dessa galera nova que está no banco é entrar e jogar o jogo, eu acho que é isso, passar para o jogo, preparando os títulos do mundo, o tempo deles é preparação, a corrida, a junção brasileira, o tempo deles já tem mais avançados, acho que nessa oportunidade que a gente tem, a gente está indo mais para o jogo. Eu estou muito contente de estar dirigindo o RJX, assim, eu fui muito contente, enquanto eu dirigi a equipe, a grande equipe do Minas Tennis Club, o Minas, uma referência no voleibol brasileiro, eu sou muito grato pelo fato até de eu ter sido repatriado por essa equipe. Agora eu estou trabalhando realmente com um grupo de muita validade e sem dúvida eu estou trabalhando sob e com muita responsabilidade. Existe uma expectativa, onde existe expectativa em nível, existe responsabilidade e necessidade de resposta, mas eu estou contente que o grupo está escutando, o grupo está respondendo, porque acho que fizemos uma brilhante apresentação inicial hoje e, enfim, faz parte da vida a gente mudar alguns conceitos e mudar, eventualmente, profissionalmente, o local de trabalho. A vida do Rio de Janeiro me permite também trabalhar com os jogadores que querem a seleção brasileira, acho que faz parte de uma evolução enquanto treinador e eu espero ter a consistência de trabalho no RJX do meu time. Nem o TOGETHVer Provação Obrigado.